Nesta sexta-feira, logo pela manhã, um total de 49 apenados do regime semiaberto de Rolim de Moura foram liberados pela justiça para licença temporária alusiva ao Dia dos Pais. Essa saída é justamente para comemorar para entrar em casa com os familiares. Então eles têm as restrições, não pode frequentar bares, festas, ingerir bebida alcoólica, não sair da comarca. Então tem várias restrições. A juíza pede uma portaria. E essa portaria é onde vai ter todas as restrições que é passada para o apenado através do diretor-geral da unidade prisional. 49 apenados do regime semiaberto para comemorar o Dia dos Pais em casa. E retornarão dia 19 às 18 horas. 18 horas não compareceu, já é considerado foragido. Isso faz parte da ressocialização. O preso está no regime fechado, ele cumpre sua pena no regime fechado, ele vem para o semiaberto e o semiaberto está em um processo de reinserir ele na sociedade. Então o semiaberto o preso fica ali, vai cumprir sua pena e o resultado dele é inserir aos poucos a sociedade, que através da saída temporária, ele vai lá, passa sete dias com seus familiares, volta para a unidade, ele tem direito de trabalhar. Então ele pode trabalhar durante o dia em convênios ou até mesmo em carta de emprego em empresa privada, vem dormir e retorna ao presídio. Então é inserir gradativamente o preso na sociedade novamente. E como funciona essa questão do semiaberto aí para que as pessoas possam entender também, né? O regime semiaberto, exemplo, um preso ele foi condenado 10 anos, 10 anos e o crime dele não é hediondo, ele vai cumprir um sexto da sua pena no fechado. Então 10 anos ele vai cumprir, um sexto vai dar 20 meses no fechado, né? Aí ele progride para o regime semiaberto. O regime semiaberto é um preso intramuros, ele não fica fechado em celas, ele fica preso intramuros, né? Ali ele tem direito a saída temporária, ele tem direito a trabalho externo. Como aqui em Rolim de Moura mesmo nós temos o convênio do DR, temos o convênio da Casa Civil e também pode trabalhar através de carta de emprego em empresas privadas, né? E a Sejus, nosso papel hoje da polícia penal é ressocializar, é entregar o preso melhor do que ele ingressou no sistema prisional.